Jafim encara a marcação Conseguiu aí o domínio Olha o Caíque, longa distância, golaço Gol, laço Caíque, camisa número 9 Menos de dois minutos do primeiro tempo A roubada de bola na raça, na graça E a comemoração do camisa número 9 Reveja o lance, tomada de bola dele mesmo 21 Aí, o Jefinho e o gol Gol É a do Botafogo da Paraíba A jogada do chefinho A paulada E a bola Acaba Entrando Pro fundo Do gol Me pareceu que foi direto Me pareceu do Jefinho Vamos ver aqui Tá aí A torcida na Paraíba Partiu pra bola Pé esquerdo E o gol Gol Do Botafogo da Paraíba Gabriel Vitor Camisa Bola na área Bate e rebate e o gol Gol Do Canaã Giovani Camisa 22 Cobrança da falta Bate e rebate na área E aí não deu para o goleirão Edilson Empata o jogo Time Lagrecer O Canaã empata o jogo E você junto com a gente O cabeceio e o gol Gol Do Botafogo da Paraíba Ele subiu mais que todo mundo Garotão Maravilha Portanto Teremos Cinco de acréscimo Olha o Botafogo na área O cruzamento vai entrando E o gol 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 Do Botafogo da Paraíba